Diz aí nação palmeirense, tudo bem com vocês torcedores? Vocês acordaram mais felizes por mais um título do Brasileirão? Acredito que sim né? Leandro aqui novamente pessoal, vamos agora direto pra mais um giro de informações atualizadas sobre o nosso verdão. Mas antes de prosseguir, já peço que vocês deixem o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative o sino de notificações. Leila Pereira anuncia que vai trazer, mais três super reforços para o elenco, e torcida fica enlouquecida. O Palmeiras, mais uma vez, conquistou o Campeonato Brasileiro, o Alviverde bateu o Fortaleza por 4 a 0, nesta última quarta-feira, dia 2, e se consagrou campeão da maior competição nacional. Mas não foi só isso, com o título o verdão conseguiu faturar mais de 45 milhões de reais, premiação essa que é muito bem-vinda nessa reta final de temporada, justamente por estar próximo da abertura da janela de transferência. E em relação a reforços no elenco para 2023, a presidenta do Palmeiras, Leila Pereira, juntamente com o técnico Abel Ferreira, já se pronunciaram. Agora, ouça só o que eles disseram. Vamos buscar dois ou três, bons reforços, e vamos manter nossa estrutura atual, temos muitos jogadores talentosos na base, que iremos utilizar no elenco principal, no próximo ano, explicou Abel Ferreira, recentemente. Mas me diz aí torcedor, em qual setor do atual elenco do Palmeiras, você acha que precisa mais urgentemente de um reforço? Deixe aí nos comentários sua opinião. Pra mais notícias, clique em algum desses cards aqui na tela. Vou ficando por aqui, fiquem com Deus e até a próxima.